Assim, como começou a sua história? Vamos lá, se ele falar mal de mim na sua casa, você me liga. Eu tinha 14 anos, eu era da igreja Assembleia, e aí o pastor pediu para eu levar um anúncio, um texto, era o ciclo de oração, aniversário do ciclo de oração, e eu fui na rádio. E chegando, tipo assim, 14 anos, nada a ver, nem havia rádio, nem nada, não sei o que. E naquela época, tipo assim, eu até falo muito com minha esposa, converso com alguns amigos, casais, e nós, na nossa idade, você é mais velho do que eu, mas mais ou menos. Eu só não vou mandar você chupar o canapial de rola, porque sua esposa está aqui. Mas enfim, a nossa infância era muito brincadeira, pega-pega, esconde-esconde e tal. Pega-pega é muito gay, né? Pois é, mas sem ter sido. Mas em docência idade? Em Nanook. Em Nanook. Em Nanook. Aí o que acontece? Então, eu não era ligado, literalmente nunca, eu acho que nem prestava atenção em rádio. Sério, cara? Fui levar o anúncio lá e tal. Quando eu cheguei, a proprietária Sara Isaacline, não esqueço. A Sara, ela estava... Que nome eu rito. Bem estranho, né? Mas a pessoa é excepcional. Aí o que acontece? Eu cheguei lá e ela estava literalmente desesperada, porque o locutor que ia entrar no ar nos próximos 10 minutos, que já estava atrasada ele, inclusive, que tipo assim, nós chegamos agora, o pessoal que não entende da técnica de rádio, qualquer tipo de programa e tal, existia toda uma preparação antes e tal. E enfim, ela estava desesperada. Quando eu cheguei, quando eu cheguei, assim, ela... Aí eu falei, bom dia, não sei o que mais, ela... É você. Vem cá. Vem cá. E tipo assim, estão me levando para dentro do estúdio. Tira. Como assim, velho? Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela, não, é porque eu orei a Deus aqui para Deus pedir a uma pessoa que eu não posso ficar com o programa, o programa tem que acontecer tantos minutos, não sei o que. Eu falei, não, moço, você está errada. Eu não entendi nada de rádio. Você disse que Jesus errou. Não, moço, calma. Para de rádio. Mas enfim. Aí, cara, resumindo, quando eu me assustei, eu estava ao vivo. Mentira, velho. Por quê? Na lata, sim? Sim. Mas assim, na época, né, Rodrigo, hoje, as rádios tem muito... Não tem periférico mais. As mesas são todas digitais, periféricos, quase que zero. E na época, era aquela mesa gigante, de 60, 78 canais e tal. E aí ela operava e eu ficava do outro lado do programa. Aí, tipo assim, ela falava fora do ar, multava, falava fora do ar e abria o canal e eu repetia o que ela falava. E assim foi o programa todo. Na moral, na real mesmo. A partir daquele momento, eu assumi o programa e fiquei quatro anos e meio lá. Na rádio? Na rádio. Melodia FM, na época. Nome ruim. Melodia FM. Aí foi muito bacana. Aí nesse momento que eu descobri e tal, tal, nossa, fui muito, tipo assim, 14 anos de idade. Mas ela, quando você chegou lá para gravar, ela te colocou... Não, não cheguei para gravar. Ao vivo, programa ao vivo. Sim, ela colocou você porque sua voz já era assim, já marcante. Isso, já tinha um timbre forte, né? A voz que Priscila se apaixou. É, sabe. Bem sabe, levou. Aí já pensou isso. Aí foi bacana, sabe, Rodrigo? Aí eu assumi o programa, comecei a tomar gols, comecei a estudar sobre a área e tal. Enfim, eu fiquei quatro anos e meio fazendo o programa lá. Era Conexão Jovem o nome do programa. Sim, um cara de 14 anos, mais jovem que isso. Né, tipo assim. Eu já fiz o Conexão Jovem com 31. Não deu lá muito certo. Mas foi bem bacana. E aí as coisas foram fluindo, né? Ou então... E aí E aí E aí E aí E aí